VANDO É FIRAO Você é luz É raio, estrela e luar Olho de sol Meiaia me brunho Faltei assim E nunca me iludou Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chur Você é luz É raio, estrela e luar É luar Manhã de sol Meiaia, meiaia, meiaia Por isso E nunca me iludou Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chur Mensagem de cabeça Foi na boca da O que acaba Me chama de céu E quanto tanto Me hoko meu coração Como assim, povo Eu sou meu coração Tchau! 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 Tchau!